Bem-vindo ao Turning Blue. Pronto para descobrir mais sobre a nossa iniciativa e o que podemos alcançar juntos? O Turning Blue é uma iniciativa inovadora, cofinanciada pela União Europeia, no âmbito do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquincultura. Tem por objetivo apoiar a colocação de jovens em conflito com a lei no mercado de trabalho através da economia azul. O objetivo principal do Turning Blue é criar novos mecanismos de cooperação e materiais de socialização sobre a economia azul sustentável. Para motivar e envolver jovens a seguirem uma carreira azul, um dos setores da economia azul. Para o efeito, o consórcio Turning Blue desenvolverá uma série de recursos pioneiros. O Turning Blue quer criar condições para alcançar um crescimento inclusivo e sustentável nos setores da economia azul. E espera apoiar a transição destes jovens europeus através de políticas de juventude inovadoras e novas ideias para o trabalho com os jovens, adaptadas às necessidades individuais e aos contextos locais. Junte-se a nós na nossa missão de capacitar os jovens através da economia azul. Junte-se a nós na nossa missão de financiamento novas de atos em conflito com os jovens. Tchau, tchau.